Uma noite jurássica, já pensou? Com o lançamento de livro. Foi isso que aconteceu. O Thor, que é um colaborador autista do Parque dos Dinossauros de Balneário Camboriú, lançou mais um livro. Foi ontem à noite, né? E nós vamos conhecer essa história e acompanhar o lançamento também na reportagem. Uma noite memorável para o Thor. Um garoto autista de 19 anos, com hiperfoco em dinossauros. Ele, que hoje é funcionário do Parque dos Dinossauros em Balneário Camboriú. Começou muito assim. A gente ia nas livrarias, ele procurava os livros de dinossauros. A gente ia nas lojas, procurava as espécies diferentes de dinossauros. O marido viajava, ele pedia, pai, será que você pode trazer dinossauro? Quando a gente descobriu que o parque viria para Balneário Camboriú, o Thor já começou a pensar, mãe, eu acho que esse parque pode, lá na frente, patrocinar o meu livro. Porque ele já tinha as histórias construídas, ele já tinha os desenhos construídos. E a gente fez muitos contatos, né? Para tentar apresentar o Thor, apresentar o projeto. Quando o projeto, quando o parque que procurou pelo Thor, a gente falou, meu Deus, deu match. Mas aí quando veio a proposta de trabalho, a gente tomou um susto no primeiro momento. Porque assim, a gente pensou, tinha pensado numa outra relação de parceria ou de conversa, e o parque veio com a proposta de trabalho. É desafiador, porque é uma outra fase da vida, é um outro momento, é juventude, é adolescência, é trabalho, né? Então assim, era uma experiência nova. E pela primeira vez, o Thor está sozinho, por ele mesmo. É o emprego dos sonhos para ele. Para ele, é o emprego dos sonhos, não tenho dúvida. Bom, na minha humilde opinião, eu me sinto, digamos, empolgado, realizado. Como explorador educativo, ele faz visitas guiadas no parque. E nessa noite especial de lançamento do livro, Thor e Elvis em Encontro Sauros não seria diferente. Teve até sessão de autógrafos. Ele veio me vender, fez reunião para mostrar o projeto. Inclusive, ele pediu apoio de paleontólogos da nossa equipe para ver como é que estava a parte da escrita. E estava perfeita, não teve nada para corrigir. Justamente que ele tem muito conteúdo, então tem tudo a ver com o nosso projeto. Inclusive, levar mais conteúdo para casa, além da diversão aqui. Então a gente ficou muito feliz. Sobre dinossauros, não tem para ninguém. O Thor é especialista no assunto. E isso desde pequeno. Esse é o segundo livro que ele lança sobre os dinossauros, todo escrito, ilustrado e editado por ele. O interesse pelos dinossauros realmente começou muito cedo. Desde o quarto ano. Ele adorava desenhar, e os desenhos dele, a maioria eram dinossauros mesmo. Ele estudava, fazia atividades no tempo dele, mas logo ele cansava. E quando ele estava cansado, ele pedia uma folha. E ali saíam histórias incríveis. O livro, que explora 25 espécies de dinossauros de forma didática e imersiva, veio de uma série na internet. E se depender do Thor, tem muito mais coisas vindo por aí. Antes de criar o livro, primeiro eu fiz uma minissérie chamada Thor e Elvis em Contra os Sauros, que por ironia do destino, é o mesmo nome do meu novo livro. Eu participo desse tal famoso programa. Eu e um tiranossauro rex, laranja, que tem, digamos, problemônios, dois neurônios. Viajávamos no tempo dos dinossauros. A gente documentava, falava tudo sobre eles. E no final a gente meio que leva um safanão, como, por exemplo, sendo esmagado, chicoteado. E sabe o pior de tudo no programa, minha cara? É quando eu sou deglutido e fico com calma de como saio. Esse é o último do momento, mas logo, logo vão vir mais, minha cara. Muito mais. Você não faz nem ideia. Ai, ai, o Thor tem essa desenvoltura, né, gente? Fala super bem. É aí um apaixonado por esse universo. Noite de autógrafos, inclusive. A gente deseja muito sucesso e fica muito feliz por ele ter essa oportunidade de trabalhar no grupo Oceanic, né? E de poder trabalhar com o que ele mais gosta, que com certeza ele faz cada vez melhor. E terça-feira você...